Último mês do ano aí, não poderíamos faltar com a lista Netflix, né? Nossas dicas da lista completa, que vai estar no nosso site arenanedioficial.com.br, né? Mas aqui no programa a gente separou o que a gente considerou melhor aí, né? Exatamente. Vamos dizer os dias e o que tem nesse dia de estreia. E hoje com o meu amigo Kojak aqui, né? Hey guys, aí! Aquele Will Smith fazendo assim, né? Lembrando que essa listinha, o link vai estar na descrição aí pra você conferir. Ela completa até com... Puxando aí pra você ver uns trailers, né? Do que a gente vai estar comentando aqui. Então deixa de conferir. Yes, então vamos lá pro dia 1º de dezembro. Vai ter aí uma estreia um tanto curiosa, né? Exatamente, uma sériezinha aí que já tá dando o que falar mesmo antes de estrear, hein? Dark, né? Primeira temporada da série. É uma série alemã, né, cara? Uma série alemã. Eu achei bem interessante trazer. É isso que eu gosto da Netflix, trazer algumas coisas de outros países, assim. É verdade, é uma interação assim, mano. É, eu acho interessante aprender algumas coisas diferentes, não só aquele foco americano. E cara, pra quem não sabe, pode conferir no trailer aí que vai estar no link, né? Que, cara, ele é uma coisa meio it, meio Stranger Things, eu achei, né? Vai ter alguma coisa a ver com o tempo aí e tal. É, tem um mistério rolando. Assassinatos e tal. Os sumiços de um garoto. A coisa realmente acontece, cara. É, exato, cara. E eu achei interessantíssimo, velho. Muito bem. Eu acho que dá pra falar. A gente precisa encarar essa série aí, hein? Mesmo se borrando ali, não tem problema. Vamos lá. Medo é psicológico. Pra manter ainda, então, vamos ver aqui se é pra ficar com menos medo das coisas, né? Não sei. Ou mais medo, né? Ou mais medo, né? O último caçador de bruxas, Vin Diesel caçando bruxas. Você já assistiu esse filme, cara? Não, e não sei se eu não assisti esse filme, sinceramente. Cara, ó, eu já conversei com pessoas que falaram que era legal, divertido, no mínimo. Não, eu espero que seja legal. É, e vai estar dia primeiro também lá na Netflix. Estando na Netflix, eu posso até sentar e assistir, né? Vamos ver qual é. Vamos ver. Fica mais fácil. É, vamos ver se é interessante. E depois, pra criançada aí, cara, saúdem todos o Rei Julian. Já na temporada 5. Eu já curto, porque as coisas da Dreamworks eu já acho bacana e tudo mais, então é uma coisa que eu provavelmente vou dar uma confiança. E, cara, vamos falar real. Esse é um dos melhores personagens de Madagascar, né, cara? Total. Ele mereceu mesmo essa série e tá na quinta temporada aí. Não é à toa, né? Canta música. Eu me mexo muito. Que massa. Eu acho massa do... Levanta os braços, burris. Vamos lá, vamos lá agora. Vamos deixar de besteira. Dia 2. Dia 2. Vikings. Vikings tá na quarta temporada aí, né? Sem novos episódios da quarta temporada, né? Pois é, porque no Netflix, no Megan's Stone, só tem 10 episódios na quarta temporada e nessa temporada, acho que são 20, alguma coisa assim. Exato. Às vezes a Netflix faz isso, né? Ela solta um tempinho, assim, tipo, sei lá, até a season, a mid-season ali, tem as séries e daí depois solta mais. É fora também, né? Porque você tá ali naquela vibe e de repente... Acabou? Mas é fora. Como assim? Tipo, você fica meio que na dúvida. Porque às vezes não atrapalha você assistir a série toda e de repente, puta merda, já acabei com ela. Uma temporada inteira, pelo menos, né? É, pra quem gosta de maratonar é melhor, né, cara? Mas é bom você criar essa expectativa, assim. E fiquem ligados aí com o retorno da quinta temporada, a gente vai criar alguns vídeos bacanas falando sobre Vikings aí pra vocês ficarem mais por dentro do que tá acontecendo. É verdade. Fica esperto no canal aí que os meninos vão montar um negócio bonito, né? E agora, ó, dia oito de dezembro, temos a segunda temporada de The Crown. Hum, a série que ganhou o Globo de Ouro aí, né? Pois é, a primeira temporada ganhou, cara. E todo mundo falou que é sensacional essa série. E agora vem com a segunda, né? Temporada aí, cara, com certeza vai manter a qualidade. Eu vou tentar dar uma olhada qualquer hora, assim, que der um tempinho, eu vou dar conferida. Eu vou... não sei se eu vou. Ele não vai falar. Mais um pra criançada, eu acho. Você também pode curtir? Você, eu, né? Todo mundo. Olaf, Frozen Adventure. Ah, o personagem do Frozen foi o Olaf, o bonequinho de gelo. É, um curta dele, né? Pô, é legal, é legal. Pô, é bacana. Um curta pra você curtir. Tava faltando uma piadinha dessa, né? Tava, né? Só li a lista. Fica assim, né? Tá, tá, tá de bom. Dia oito, dia oito, essa daí. Dia onze, cara, vai ter o Ash vs. The Evil Dead. Lembra desse filme, cara? Sim, pô, clássico, né? Clássico demais, pô. Com o diretor, era o Sam... O Sam Rainey, né? Que dirigiu os Homem-Aranha lá, né? Os primeiros. E agora tem o série, cara. A primeira temporada tá chegando agora na Netflix, mas ela já tá caminhando com a terceira. Pra terceira temporada. Vale a pena dar uma conferida, parece que tá muito bacana isso também. E é uma mistura de terror com comédia, assim, né? Então, cara, só pode ser bom. E lembra, e o principal, né? O Ash, é o carinha que aparece nos filmes do Homem-Aranha, né, cara? Ele é o cara da entrada do teatro. Do teatro, é verdade. O garçom. O cara que apresenta a luta livre. E ele é o garçom. Demais, demais. Sensacional. Demais. Dia quinze, cara. Ultimate Beastmaster Brasil. Novos episódios. Então, aí, eu assistia o primeiro. Gostei muito, cara. Eu gosto desses programas com provas ninja, assim, tá ligado? E o legal é que foi um brasileiro que ganhou, saca? Foi campeão, escalador, assim, um bicho sinistro. Ah, escalador? Cara, você olha pra ele e você fala assim, tinha uns caras bombadão que perdiam, tá ligado? E ele, magrelinho, pá. Ganhou tudo, velho. Muito massa, muito massa. É o tudão, velho. Tudão, tudão. Eu confesso que eu assisti, sabe por quê? Comecei? Porque é produção executiva do Stallone. Mas... Ah, eu não sabia disso. É. Pô, maneiro. Legal pra caramba, cara. Ele desenvolveu, montou todo o parque lá pra galera fazer essas provas. Mas eu acabei gostando pra caramba, cara. Eu me pegava torcendo, assim, sabe? Pô, legal, legal. E é um programa bem divertido, cara. Outro que eu vou dar uma conferida assim que der o tempo. Por favor, vale muito. E o legal, cara, é que, assim, você pega ali seis países, né? Que estão... Você tem as versões desses seis países. Por exemplo, nós temos o Brasil. Que é apresentado pelo Rafinha Bastos e o Anderson Silva. Cara, eles são os mais zoeiros, fazendo piada direta. Mas eles ficam em cabines do lado, por exemplo, do Terry Crews, ali, dos Estados Unidos. Às vezes eles invadem a cabine pra zoar, tá ligado? O Terry Crews vem na deles. E tem, tipo, o México. Tem em vários lugares. A Alemanha. Pô, maneiro. É bem legal, cara. Eles ficam interagindo, assim, zoando um com o outro, assim. Pois é. Brasileiro é o mais zoeiro, né? Na verdade, né? Aqui a zoeira não tem fim, né? Então, esse programa vale muito, não só pelas provas, tá ligado? É por todo, assim, que traz. É massa. E Terry Crews, né, velho? É massa ver ele em qualquer lugar. Dia 22, cara. Bright, filme do Will Smith. Esse eu tô esperando e tô muito curioso. O original Netflix, cara. É uma das produções mais caras, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, cara. Porque você vê o trailer, você já anota. Caralho, velho. Isso é uma produção. E como é a produção, cara. E a Netflix tá investindo mesmo. Pô, pra contratar o Will Smith já não deve ser fácil, né? Não, qualquer troca de pão você compra. E daí, cara, pô, tem muito efeito especial, né? Porque é um mundo fantástico aí, né, velho? É, isso que eu curti. Essa questão do mundo fantástico, tipo, nos dias atuais. De uma maneira mais séria também, né, cara? Tipo, o primeiro orca policial. Pô, isso tá muito interessante, cara. Esse, cara. Maravilhoso. Vamos fazer uma promessa aqui, pesada. Marcelo, vamos prometer isso aqui? Vamos? Vamos. Esse filme, nós vamos assistir e fazer opinião no canal. Certeza. Pode esperar que a gente dá opinião. Opinião de filme da Netflix aqui no canal. Dia 27, rapaziada. Logan Lucky. Roubo em Família. Esse filme, cara, acabou de estrear. Roubo em Família. Roubo em Família. Esse filme acabou de estrear no cinema e já tá aí, cara, na Netflix. Será que é um bom ou um mau sinal? Eu não sei, cara. Tipo, eu já vi outras coisas que tiveram esse mesmo destino e elas não são tão legais assim. Pois é, cara. Ou vai que é muito maneiro, não sei. Então, é do mesmo diretor lá do Onze Homens e um Segredo, né? Ah, sim, sim. Ele tem essa pegada de roubo com comédia, com umas coisas meio bizarras, assim, sabe? O diretor curte um roubo, né? É, exato. E esse filme, ó, tem o Channing Totten, o Adam Driver lá, que é o... Sim, sim, que é o Kylo Ren. Kylo Ren. Nesse filme ele tá sem mão. Ele é um cara sem mão, assim, né? E usa uma prótese, assim. Ó. E o Daniel Craig, cara. Ele já perdeu a mão nesse filme. Pois é. Não precisa, né? Não precisa perder no Star Wars. Porque todo o cara, né? Né? Fica aí o easter egg aí, pelo menos. Então, cara, esse filme aí, eu tô curioso. Eu vou conferir. Ah, esse eu tô bem curioso. Eu vi o trailer, achei legal, achei engraçado. É, tem uma pegada. Eu gosto lá do Drive. Eu gosto também do Channing Totten ali, né, cara? Até torço pra ele ser um bom gambit. Né? Eu acho que ele tem um tempo bom de comédia. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu não vou perder um gosto. Eu quase entrei nesse assunto, mas eu vou ficar aqui. Eu joguei pra provocar, né? Não, mas eu gosto dele. Eu acho que ele é um bom cara pra comédia, aventuração e tal. E esse filme, pelo trailer, eu já me diverti. Então, eu quero conferir. É, o trailer tá bem divertido. Eu também fiquei bem curioso. Vamos nessa, né? Esse foi o nosso último da lista aí. Pois é, tem umas estrelas bem interessantes. Muita coisa curiosa pra se ver aí. Eu espero que você tenha curtido. Assista também. Dê o seu respaldo aqui nos comentários. Muito bom. Se você já assistiu algum também desse, já comenta aí embaixo o que achou e tal. Não esquece de conferir o link do site aí, que vai ter a lista completa. Exatamente. E logo em janeiro, traremos a lista também, né? Para vocês. Aí todo meizinho a gente vai estar fazendo esse especial pra vocês. Depois das férias. Exatamente. Ficamos por aqui. Esquecemos o tears. Tears.